Nesse último mês de julho, nós ficamos um pouco atordoados com uma medida que o governo disse que ia anunciar, depois diz disse que ia anunciar, que é sobre o FGTS. Primeiro o governo falou que ia liberar o FGTS para as pessoas. Muita gente inclusive se entusiasmou demais, já estava fazendo até plano de reformar a casa, reformar a cozinha, reformar banheiro. Depois, quando era para anunciar, acabou não anunciando. E depois de uma semana, disse que ia liberar só R$ 500. Enfim, três semanas se passaram, agora nós temos de fato qual que é a medida e nós podemos dar um outro olhar para essa medida do governo Bolsonaro. Primeiro é importante a gente entender o que é o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado em 1966 pela ditadura militar para substituir a estabilidade. Até 1966, o trabalhador que tinha mais de 10 anos de empregado em uma determinada empresa, ele alcançava a estabilidade. E tinha muito mais segurança no emprego por causa dessa estabilidade. Mas aí, numa negociação com os empresários, a ditadura tirou essa estabilidade e em troca colocou o FGTS, que é um desconto obrigatório no salário do trabalhador para criar uma conta para esse trabalhador que, quando ele precisar, por motivo de desemprego ou de doença grave, ele possa acessar. Esse foi o primeiro motivo, então. Foi para substituir um direito à estabilidade e para ter uma saída para o trabalhador que ficasse desempregado ter algum recurso. Mas teve um segundo motivo. O segundo motivo era criar um montante de recursos capaz de fazer investimento em obras de infraestrutura, de saneamento básico e de moradia, que são obras que demoram muito tempo para ser realizadas e que têm uma lucratividade muito baixa e muito demorada. Então, vamos entender como funciona o FGTS hoje, né? Você, trabalhador, pode sacar, acessar o seu FGTS em cinco momentos. Quando você é demitido, quando você precisa para financiar um imóvel, a sua casa, quando você é afetado por alguma doença grave ou terminal, como o câncer, quando você aposenta ou, no caso de você estar há três anos sem nenhum tipo de vínculo trabalhista. Bom, vamos olhar agora para a medida do governo. O governo editou uma medida provisória que traz algumas novidades em relação ao FGTS. A primeira delas é o saque recurso. É um saque que você poderá fazer da sua conta de R$ 500,00 e esse saque poderá ser feito entre setembro desse ano até março de 2020. Não é que a partir de setembro já vai estar disponível na conta de todo mundo. Vai ter um cronograma que vai ser estabelecido pelo governo e eles vão liberando aos poucos por lotes. Essa liberação vai ser feita praticamente automática para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Ou seja, do dia para a noite, sem você pedir, vai aparecer lá esse dinheiro se você tiver, obviamente, a conta ativa do FGTS. Se você não quiser receber esse dinheiro, você precisa avisar o banco para que ele retorne esse dinheiro para a sua conta do FGTS e que você não possa usá-la. A outra novidade é o que o governo chamou de saque aniversário. Para você que tem, que está empregado, que tem carteira de trabalho assinada e cujo empresário patrão está depositando no FGTS, você vai poder optar por todo ano, perto da data do seu aniversário, sacar parte do seu FGTS, do recurso que você tem depositado no FGTS. Como é que vai funcionar isso? Você, a partir de outubro desse ano, terá que procurar o FGTS, a sua agência bancária, dizendo que quer adotar essa modalidade de saque aniversário. E aí, todo mês, todo ano próximo do seu aniversário, você vai ter um recurso depositado na sua conta. Mas de quanto que vai ser esse recurso? Depende. O governo criou sete faixas de saques. A primeira, a mais básica, são para aquelas pessoas que têm até R$500 no FGTS, essas pessoas vão poder sacar 50%. E aí, conforme vai aumentando o montante depositado no FGTS, vai diminuindo a porcentagem que o trabalhador pode sacar. Então, no limite, o trabalhador que tiver acima de R$20 mil no FGTS vai poder sacar todo ano no seu aniversário até 5%. Então, são sete faixas que vão de, para quem tem R$500 até R$500, pode sacar até 50%. Para quem tem mais de R$20 mil, pode sacar até 5%. O problema dessa medida, e que o trabalhador tem que ficar muito atento, é de que, se ele optar por isso, ele não vai poder sacar o seu FGTS quando for demitido. O trabalhador que optar pelo saque aniversário, quando for demitido, vai ter direito só à multa recisória. Não vai poder acessar o seu fundo, o seu FGTS. As demais modalidades de saque, sim, vão se manter, mas quando ele for demitido, não. Bom, agora a pergunta é por que o governo tomou essa medida nesse momento. Nós estamos há seis meses de governo Bolsonaro e todos os resultados da economia vão de mal a pior. As expectativas do PIB já caíram 18 vezes para esse ano, começaram em 2,5% e agora a estimativa é que o PIB vai crescer menos de 1%. O desemprego continua sendo um dos maiores da história do Brasil, são quase um quarto da classe trabalhadora está desempregada, desalentada ou subempregada. Então o governo, para tentar dar um voo de galinha na economia, decidiu liberar parte dos recursos do FGTS. Isso já foi tentado também em 2017, no então governo Michel Temer, que da mesma forma, desesperada, tentou uma medida paliativa para tentar levantar sua popularidade. Mas a gente sabe que por mais que tenha algum resultado imediato, é um resultado muito curto. É um resultado que não resolve o problema de médio e longo prazo, porque não gera emprego, não aumenta salários, enfim, não resolve nenhum problema estrutural da economia brasileira hoje. E é importante você, trabalhador, trabalhadora, que tem nesse momento a sorte, talvez até o privilégio de estar empregado, de ter uma carteira assinada, que é algo muito raro no Brasil de hoje, você pensar muito bem de como você vai usar esse recurso ou não. A gente sabe que cada vez que você acessar o FGTS, seja na modalidade do saque-depósito, seja no saque-aniversário, você vai estar diminuindo a sua própria poupança de futuro. E o FGTS, ele ajuda muito nos casos mais importantes da nossa vida. Então é muito importante você pensar bem, principalmente no caso da modalidade do saque-aniversário. Por quê? Ao optar pelo saque-aniversário, você vai estar abrindo mão de usar o recurso, o fundo, o FGTS, quando você mais precisa, que é quando você é demitido. Então pense bem se isso é possível, porque se você adotar o saque-aniversário e depois se arrepender e quiser voltar atrás, você precisará esperar dois anos para ter o direito a acessar o seu FGTS quando for demitido. Então é muito importante que você, trabalhador e trabalhadora, se possível, não saque o FGTS para consumo corrente, para consumir coisas. Use o seu salário para consumo normal do dia a dia e use o FGTS só para casos de extrema necessidade, que é para isso que ele serve hoje. Além disso, um segundo ponto importante é que manter o FGTS forte é manter também fortes os investimentos, a capacidade de financiamento de imóveis, de saneamento básico, de infraestrutura urbana. Bom, depois de todas essas informações, você deve estar se perguntando, saco ou não saco o meu saldo? É muito importante você pensar, se você não tem nenhuma grande emergência na família nesse momento, se você não tem nenhuma grande demanda que precisa desse recurso urgentemente, nós recomendamos que você não use esse recurso, que deixe ele a salvo, seguro, para você usar quando de fato você precisar. O grande risco de medidas demagógicas como essa, que para resolver o problema do governo, acabam te estimulando a consumir sem nenhuma responsabilidade, é que em primeiro lugar, quando você mais precisar do seu FGTS, você não vai ter. Seja porque você já usou muito dele e agora o saldo vai ser muito menor, seja porque, como na modalidade de aniversário, você vai estar proibido de sacar o seu FGTS quando for demitido. Então, é importante que você tenha consciência e só use esse recurso no caso de você realmente estar precisando. E tem um segundo elemento também. Toda vez que a gente esvazia o FGTS, que a gente usa o FGTS, a gente diminui a capacidade de financiamento do Estado para as obras que são fundamentais para o nosso país. Hoje o Brasil tem pouco mais de 50% de coleta de esgoto. Ou seja, a gente precisa dobrar a nossa coleta de esgoto e o FGTS é um recurso fundamental para fazer essas obras. A gente precisa melhorar a qualidade da água tratada. Nós precisamos aumentar os investimentos em habitação. São todos investimentos que resolvem nossos problemas e que, além de tudo, aquecem o mercado de trabalho ajudando a resolver o problema do desemprego. Então, quando a gente usa o FGTS, a gente diminui essa capacidade de financiamento do governo também. Então, por esses dois motivos, a gente acha que só deve ser sacado do FGTS em caso de extrema necessidade. Bom, gente, como vocês viram, não é uma decisão fácil de ser tomada. Então, pensem bem, reflitam, se continuarem com dúvidas, procurem um sindicato, procurem um advogado de confiança ou mesmo deixem suas dúvidas aqui na nossa página. E continuem acompanhando o Olhar de Classe. Nós estaremos aqui soltando novas análises, novas informações, para que você possa estar melhor informado e tomar as melhores decisões. Legenda Adriana Zanotto